Olá, amigas e amigas! Estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo é o balanço do meu último ano. O ano passado, por esta altura, estava eu a entrar para o bloco operatório para crescer 5 cm em 6 horas e meia. Desculpem, mas eu acho que nunca aconteceu isto a ninguém. Estar no bloco operatório, passado 6 horas, percebi que cresceu 5 cm. Eu própria nem sabia que ia crescer esses centímetros todos, mas os médicos lá me fizeram esse favor. Para além disso, passei a ter muitos ferrinhos nas costas, mas não é qualquer ferro, é titânio. Ou seja, quando eu vou viajar, já nem apita nos aeroportos, nem nada. Para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Há um ano, eu estava de manhã, vestia-me só assim, pois minha mãe só tinha que me vir, basicamente, ajudar a caminhar para ir tomar pequeno almoço. Mas agora não, agora estou mais mais em chique, porque agora só consigo vestir a parte de cima, as duas uma. Ou ia para a escola só vestida assim, já para cima, ou convenhamos que nesta altura do ano, dava-me de jeito que podia acostumar. Tenho que, logo que eu acordo de manhã, tenho que acordar toda a gente nesta casa, que é para a minha mãe, pelo menos, me poder ajudar a vestir. Portanto, ela vier, isto é um cenário muito divertido todas as manhãs. Podia ser, mas a realidade é que eu acordo sempre com um alfetivo, portanto, prefiro que ninguém fale para mim. Portanto, a minha mãe apenas me veste, mas não me fala logo para mim, veste-me, e depois, quando já estou vestida, é que me diz bom dia, porque, se for ao contrário, isso fica um cacho estranho, que depois comece logo a testar com ela, é aquelas coisas. Acho que quem tiver um alfetivo acordar, vai entender, certamente, as minhas manhãs. Imaginem uma coluna metálica, até vos vou mostrar a minha. Mas a verdade é que, costumo acordar ainda com o mais mal alfetivo, por causa das dores, é que isto, às vezes, acaba-me as dores, e principalmente, quando está frio, aí fica tudo descontrolado. Às vezes, os meus médicos dizem-me assim, Ai, doi-te muito, então levanta-te. E eu sei o que é pensar, mas eu consigo. Pronto, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal e deixem o vosso like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho